Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma blusa. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Helaine e você está no canal Helaine por Arte. Hoje eu venho com mais uma aulinha para vocês, que é um ponto fantasia, tá? Um ponto que serve para diversos trabalhos, inclusive agora para saída de praia e blusinhas de verão. Mas também serve para tapetes, para manta, para cachecol, casaquinhos, colete. Então, assim, ó, diversas coisas. Vocês vão ter muitas ideias com esse ponto. É um ponto que não é difícil de fazer bem fácil, ele fica bem vazadinho, assim, bem bonito. Esse ponto, tá? Eu trouxe ele reto aqui para vocês aprenderem ele reto. Mas no vídeo da blusa que eu estou fazendo, tá? Que eu estou confeccionando para colocar aqui no canal, ela vai ser circular, então ele não vai ter esses inícios, essas finalizações que tem nesta amostra, tá? Nesse ponto. Quando ele é reto. Circular ele é bem mais fácil. Então, vocês aguardem, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho. Que ativando o sininho, vocês não vão perder nada do que eu postar por aqui. Inclusive, o próximo vídeo da blusa que entrar, assim que entrar no canal, vocês vão receber uma notificação do YouTube avisando vocês que entrou o vídeo da blusa, tá? E todos os outros vídeos que eu colocar, vocês vão ser avisados. Então, vocês ativam o sininho, que assim vocês não perdem nada, tá bom? Aqui embaixo do vídeo, tem um link que vai direto para o meu curso. Se você quer ter uma renda extra, ganhar um dinheirinho fazendo crochê, fazendo dentro da sua casa, em qualquer lugar, assistindo as videoaulas, em qualquer lugar, tanto no celular, como no computador, dentro da sua casa, quando você viajar, você pode levar junto, as aulas vocês podem assistir na hora que vocês quiserem. Elas vão estar disponíveis para vocês por um ano. Então, vocês vão fazer uma assinatura, vão comprar o curso, que ele está bem acessível, e vocês vão poder fazer a hora que quiserem, onde quiser, tá? Com a disponibilidade de horário que vocês tiverem. Ali vai estar entrando vídeos novos todo mês, e vocês vão ter acesso a todos que já estão lá, e mais os outros vídeos que vão entrar, as outras videoaulas, tá? É um curso bem completo, bem interessante, mesmo que você não saiba nada, você vai aprender. Eu estou usando este espaço para divulgar o meu trabalho para vocês, que eu faço com muito carinho. Eu espero que vocês gostem e participem, tá? Entra lá no link e vá conhecer. Você entrando lá, você pode conhecer todo o curso sem compromisso algum. E aqui embaixo, junto com o link do curso, tem o e-book. Baixe o e-book. O e-book é gratuito para vocês, tá? Aqui nos comentários tem todas as minhas redes sociais, inclusive o link do curso e do e-book. Baixe o e-book lá, daí vocês vão receber muitas informações gratuitas, referente às aulas de crochê. Como aprender crochê, o que você vai precisar para fazer crochê, tá bom? Também, além de uma renda extra, você pode ter como terapia, uma terapia ocupacional. Se você se aposentou, ou está em casa, está desempregado, está ficando até com depressão, está ficando para baixo, chateada ou chateado, fazendo o curso, fazendo o crochê, você vai ter uma terapia. Isso vai alegrar os dias de vocês. Vocês não vão ver as horas passar. É muito bom, porque eu também já passei por depressão, e voltei a fazer crochê que eu tinha abandonado, deixado para trás. Voltei a fazer por causa disso, para poder me ocupar e me distrair. Então, eu aconselho a vocês, o crochê é muito bom para distrair, e é uma terapia ocupacional, e isso já foi comprovado, tá? Então, vamos aprender? Para fazer esse ponto, nós vamos fazer múltiplos de cinco. Então, eu vou fazer 20 correntinhas, que são múltiplos de cinco. Mas, se você é iniciante e pode não entender a minha explicação, o que é múltiplos, você pode fazer assim. Se for múltiplos de oito, de seis, seja o número que for, você pode fazer assim. Tá? Vou pegar e fazer a primeira correntinha aqui, inicial. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui eu tenho duas vezes cinco. Como o ponto é múltiplos de cinco, eu vou contando cinco em cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho três vezes cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quatro vezes cinco, deu vinte. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha só para iniciar o nosso primeiro ponto. Uma correntinha e vou introduzir aqui nessa próxima. Vou fazer um ponto baixo. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular aqui. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulou quatro correntinhas e no quinto eu faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, vou pular quatro. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, um ponto baixo. Ou no quinto ponto, um ponto baixo. Cinco correntinhas. E agora, um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, aqui na quinta. Tá? Então, agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou virar. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou pegar aqui no meio, tá? E um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Outro ponto baixo aqui no meio, tá? No meio desse último espacinho. Então, agora, eu vou fazer duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes e faço um ponto alto duplo aqui nesse ponto baixo. Que nós fizemos no início da correntinha. Onde a gente fez uma correntinha a mais pra fazer um ponto baixo. E aqui, um ponto alto duplo. Ficando desta forma. Agora, eu viro novamente. E vou fazer aqui... Três correntinhas. Laço a agulha e mais um ponto alto aqui nesse espaço, nesse primeiro espacinho aqui. Agora, uma correntinha. Faço quatro pontos altos aqui dentro desse próximo espaço. Deste espaço. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Laço a agulha e vou aqui dentro fazer mais quatro pontos altos. Uma correntinha. E vou fazer mais quatro pontos altos. Sempre aqui nos espaços onde eu fiz cinco correntinhas. Quatro pontos altos. Agora, uma correntinha. E aqui nesse espacinho menor, aqui no final, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Ficando assim. Agora, eu vou virar novamente. E vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E aqui nesse espacinho, eu faço um ponto baixo. Nesse espacinho aqui, eu tenho dois pontos altos aqui no meinho. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Um ponto baixo aqui. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Sempre entre meios pontos altos tem um ponto baixo. Cinco correntinhas. Mais um ponto baixo. Dois, cinco correntinhas. Aqui é uma, duas. Chegando aqui no final, eu faço duas correntinhas e um ponto alto. Aqui. Agora, eu viro o trabalho. Faço uma correntinha. E volto aqui no mesmo, esse primeiro ponto aqui, nesse espacinho. E faço um ponto baixo. Agora, faço cinco correntinhas. E um ponto baixo. Um ponto baixo. Sempre cinco correntinhas, um ponto baixo aqui no meio. Ponto baixo. E mais. Um ponto baixo. Cinco correntinhas e um ponto baixo. Aqui no finalzinho. Agora, eu vou virar. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E aqui, três pontos altos. Porque com essas quatro correntinhas, já vai ser o meu primeiro ponto. E aqui dentro, três pontos altos. Tá? Então, com umas correntinhas, eu fiz aqui, já ficou quatro pontos altos. A correntinha serve como o primeiro ponto alto. Uma correntinha. Agora, mais quatro pontos altos. Uma correntinha. Quatro pontos altos. Uma correntinha. Quatro pontos altos. Três pontos altos, quer dizer. Como a gente começou aqui, fez três pontos altos aqui dentro. Aqui no final também. E agora, vamos fazer aqui, um ponto alto duplo aqui nesse ponto baixo. Esse ponto alto duplo vai formar os nossos quatro pontos aqui, ó. Aqui foi feita uma corrente inicial e aqui um ponto alto duplo pra dar a altura das quatro correntinhas que tem aqui no início. Virando o trabalho agora, vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui no mesmo ponto, fazer um ponto baixo. Agora, aqui, cinco correntinhas. Um, dois, três, cinco. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. E aqui no finalzinho, um ponto baixo. Ficando desta forma. Agora, eu vou fazer aqui nessa, quando eu virar aqui, ó. Eu vou fazer cinco correntinhas. E vou introduzir aqui no meio desse espaço e vou fazer um ponto baixo aqui. Agora, cinco correntinhas. E aqui nesse meio aqui desse ponto, desse espacinho aqui das cinco correntinhas, um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto baixo bem aqui no meio. Como esse vai dar aqui no meio, né? E o nosso trabalho termina aqui. Então, vai ter duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes. E nesse ponto baixo, eu faço um ponto alto duplo. Só pra acompanhar o trabalho, tá? Ficando desta forma. Virando o trabalho, eu vou fazer três correntinhas. E um ponto alto aqui. Então, vai ficar dois pontos altos. Vocês observam que aqui, nessa primeira carreira aqui de pontos altos que a gente fez, também fizemos dois pontos altos. Então, quer dizer que eu tô repetindo essa carreira, depois vai ser essa. Depois, eu vou repetir essa carreira, depois vai ser essa. Sempre com duas carreiras de correntinhas no meio. Então, é só uma sequência agora, tá? Agora, eu tô fazendo como se eu fosse fazer essa aqui. Tá? Duas correntinhas. Se vocês voltarem o vídeo ou olhar o trabalho, vocês vão ver que essa carreira é igualzinha a esta. Então, quer dizer que as próximas têm que ser iguais as que já estão aqui, depois dessa aqui. Três correntinhas. E um ponto alto. Agora, aqui, uma correntinha de separação. E aqui vai quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui dentro, mais quatro pontos altos. Esse ponto não é difícil, só tem que cuidar essas finalizações e os inícios. Quatro pontos altos. Uma correntinha, mais quatro pontos altos. Esse ponto aqui serve pra chale, pra manta, pra cachecol, pra gola, pra blusas, pra tapetes. Pra diversos trabalhos. Tá? Então, agora aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. Como eu comecei com dois pontos altos aqui, eu tenho que fazer dois pontos altos aqui. Só que eu vou fazer um ponto alto e o outro eu vou pegar aqui na correntinha pra ficar parelho esse lado. Tá? E está ficando desta forma. Então, agora eu vou fazer as duas carreiras de correntinhas. Pra nós fazer mais essa carreira aqui. Que está acima dessa aqui. Então, a próxima vai ser essa. Mas, antes, eu vou fazer as duas carreiras de correntinhas. Então, eu vou fazer aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Porque eu vou pegar aqui, nesse espacinho, depois dos dois pontos altos. Agora, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto baixo aqui, entre meio esses grupinhos. Cinco correntinhas. Ponto baixo aqui. Ponto baixo. E aqui, duas correntinhas. E aí, vou fazer um ponto baixo, um ponto alto. No final aqui. Igual nós fizemos aqui. Aqui, ó. Agora, eu vou fazer, vou virar o trabalho. E vou fazer uma correntinha e aqui, um ponto baixo. Agora, cinco correntinhas. Um ponto baixo aqui no meio dessas cinco. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, nesse intervalo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Cinco. Ponto baixo. Cinco correntinhas. E um ponto baixo. Aqui no cantinho. Depois de duas correntinhas, a gente pega no próprio ponto. Ficando desta forma. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três. Pode ser até três, tá? De só se o ponto de vocês for muito apertado, faz quatro. Como o meu é mais larguinho, vou fazer três aqui. Três correntinhas, porque aqui dentro eu vou colocar três pontos altos. Esses três pontos altos com mais as três correntinhas, vai ficar os nossos quatro pontos aqui. Tá? Desta forma. Agora, uma correntinha. E mais quatro pontos altos. Agora, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão observar que essa carreira que eu estou fazendo é esta aqui. Uma correntinha e quatro pontos altos. Uma correntinha. E aqui, três pontos altos. Porque nós iniciamos lá dentro do espaço com três pontos altos. Aqui, vamos finalizar com três pontos altos. Tá? Aqui, ó. Fizemos aqui dentro do espaço três pontos altos. E a nossa correntinha aqui de início. Então, aqui, eu vou fazer ponto alto duplo. Vou pegar aqui embaixo, aqui no ponto, nesse ponto baixo. Um, dois, três. Então, aqui vai ficar como se fosse a nossa corrente inicial aqui, aqui. Então, agora, terminou aqui o nosso ponto. Tá? Vou tirar aqui pra vocês verem aqui no branco. Fica bem bonito esse ponto. Aqui embaixo, vocês podem fazer... Se vocês forem fazer uma blusa, alguma outra coisa, vocês podem fazer uma carreira de pontos altos. Pra poder ficar mais aberta aqui. Nessa parte aqui. Tá? Pode fazer casaquinho, coletes, almofada. Vários tipos de trabalho com esse ponto. Ele é bem vazado, bem bonito. Agora, pra fazer com linha fina. Fazer blusas. Agora, pro verão, saída de praia. Então, estou passando pra vocês. Agora, depois desse vídeo, vai vir... Não sei se vai ser o vídeo seguinte ou o outro. Eu tô fazendo uma blusa com esse ponto, tá? Só que a blusa, ela é feita circular. Então, ela não tem esses finais que tem aqui. Ela é somente tudo igual aqui, essa parte do meio, tá? É bem mais fácil de fazer na parte circular. Então, vocês aprendam. Essa aqui que tem esses finais, que vocês possam fazer qualquer trabalho com esse ponto. E também, na blusa, vocês vão aprender a fazer com esse ponto, mas ela é circular. Até vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês do que eu já estou fazendo. Tá? Ela está aqui, ó. Então, vocês veem que ela é toda circular, ó. Então, não tem aquelas finalizações e início que tem ali. É bem facinho, tá? Então, vocês aguardem aqui. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva. Que assim que entrar o vídeo da blusa, vocês já vão estar... Vocês vão receber a notificação se vocês ativar o sininho, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho. Quando eu colocar o vídeo da blusa, vocês já vão estar por dentro do ponto. Pelo menos, eu vou usar só o meio desse ponto e não esses inícios, essas finalizações. Vai ser bem mais fácil, tá? Mas eu tô ensinando esse ponto pra vocês também, se vocês queiram fazer outros trabalhos. Também vai vir uma almofada de coração, bem bonita. Então, vocês não percam. Tem bastante aulas bem legais para vir daqui pra frente. Também tem o curso, tá? Se vocês querem aprender um crochê bem completo, do zero ao avançado, ou do básico ao avançado... Mesmo que você não saiba nada, acesse o meu curso. Que ali vocês vão aprender e vão virar profissional do crochê. Dessa arte tão maravilhosa, que além de nós ganhar um dinheirinho, ter a nossa independência... Uma terapia pra quem precisa de uma ocupação. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e tenham aproveitado essa aulinha, tá? Daqui desse trabalhinho, vocês vão poder fazer diversos trabalhinhos. Muito obrigada por vocês terem assistido o meu vídeo e fazerem parte do meu canal. Dessa grande família, que é a família da arte do crochê. Se você não se inscreveu, não esqueça. Não sai aqui do canal sem se inscrever. É gratuito! Se inscreve e fique por dentro de todas as aulas. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau! Tchau!